E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E manos, vamos conversar novamente sobre o Black Ops 4, vocês estão cientes já da situação, o que que anda acontecendo, né? Que eu fiz aquele vídeo explicando sobre o Season Pass, como que tá funcionando o Season Pass, né, tudo mais. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação do Season Pass, a situação da Activision. Eu vou estar respondendo algumas perguntas que o pessoal tava falando lá no último vídeo. No último não, né? Naquele vídeo lá da Activision, que eu tava puto da vida e tudo mais. Vocês estão vendo uma gameplay de fundo aí, que eu peguei esses dias. Muita gente tinha sugerido pra eu fazer o vídeo nesse estilo, né? Comentado depois, pegar a gameplay e comentar por cima. Então eu resolvi fazer assim e vai ser assim mesmo. Eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Dá like no vídeo pra dar aquela força e vambora. Pra quem não tá ciente da situação toda, eu vou fazer um breve resumo aqui. Teve o lançamento do Black Ops 4, certo? E ninguém falou nada sobre Season Pass. Ninguém falou nada sobre DLC. A gente não tinha informação nenhuma. Aí o que acontece? Lançaram a versão base do jogo e só pra pré-venda. Normalmente eles lançam todas as versões juntas. A base, a deluxe, a premium, sei lá qual que é o nome que eles dão. E esse ano não tinha acontecido isso. As pessoas, assim como eu, ficaram achando que as DLCs seriam grátis. Por quê? Porque os outros jogos concorrentes, por exemplo, Battlefield, estão adotando esse sistema de DLC grátis. Depois os caras lançaram as outras versões, inclusive com codepoints, muitos codepoints. Vai ter microtransação, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser caixinha. Obviamente, eu acho que vai ser caixinha, porque é o modelo que tem sido, é o jeito que eles mais ganham dinheiro e eu não acho que eles iam abandonar isso tão cedo. Eu não concordo com esse modelo, eu acho ele ultrapassado. Eu acho ele injusto, porque você gasta dinheiro com o negócio e ainda assim você não consegue tirar o que você quer. Isso é basicamente um jogo de azar, né? Você tá apostando numa coisa ali que você não sabe que você vai ter. E infelizmente, no cenário do COD, esse sistema ainda existe. Aí tá, o que aconteceu, né? A galera ficou revoltada, assim como eu, e começaram uma campanha de boicote. Como que tava funcionando isso? Criaram uma página lá no Reddit, que é um site de fóruns muito famoso aí mundialmente, e tão fazendo a campanha lá. Inclusive, eu convido vocês a fazer como eu, entrar lá no Reddit, criar uma conta e dar um upvote lá nessa campanha. Tipo, como se fosse um like. Que essa campanha aí tá bombando e eu acho que isso vai ser uma das coisas que vão ajudar a mudar as coisas no cenário do COD. O link da página vai estar aí na descrição. É muito fácil fazer a conta, vai lá e faz isso agora. Por que que eu acho que isso vai mudar as coisas e pode ser que já esteja mudando? O Star Wars Battlefront 2, ele tinha um sistema de caixinhas muito forte. Muito forte mesmo. Era pay to win total. Você conseguia habilidade, você conseguia personagens, você conseguia tudo quanto é tipo de coisa nas caixinhas. E a galera fez um boicote tão fodido, que inclusive começou no Reddit o boicote. Que mano, os caras simplesmente mudaram o jogo inteiro. Eles removeram as caixinhas do jogo. Não tem como você comprar a caixinha mais. E introduziram um sistema de ranking. Você vai aumentando o nível e liberando as coisas. Resolveu o problema pra todo mundo. Todo mundo ficou feliz, ganhou o jogo que queria e é isso, mano. Então basicamente é isso que a gente vai tentar fazer com o COD. Não compra a DLC, não compra o jogo ainda. Espera, mano. Quanto mais gente fizer pré-venda, quanto mais gente compra a DLC, menos eles vão ficar preocupados. Isso é uma forma da gente fazer o boicote. Falar com o dinheiro. Não gasta o seu dinheiro nesse jogo ainda. Espera pra ver como é que vai ser. Eu, na minha opinião, eu acho que vai dar resultado. Por que que eu acho? Simplesmente porque os caras abaixaram já o preço do jogo no PS4. Eu não sei se vocês viram o outro vídeo, mas o jogo tava custando 383 reais. Agora eles abaixaram pra 300 reais, que é o mesmo preço da versão no Xbox. Eu não sei te falar se esse preço abaixou por causa do boicote ou não. Pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que eles já tinham pensado nisso. Mas, mano, não importa. O importante é que eles estão assustados. Isso com certeza. Porque o feedback negativo tá muito forte, mano. Eu gostaria de acreditar que eles abaixaram o preço por causa do boicote. Mas, como não tem certeza, eu não posso falar isso pra vocês. Mas, já é uma coisa boa, né? Já abaixaram o preço. Pelo menos isso, né, mano? Você não vai tá pagando dois jogos. Vai tá pagando um e meio. Que a versão base é 200 e a versão com DLC é 300. Então, cara, melhorou um pouquinho. Não tô satisfeito. E não acho que a gente tem que ficar satisfeito. Eu vou tá satisfeito quando eles mudarem alguma coisa no passe. Porque, mano, esse passe, ele simplesmente vai dividir a comunidade logo no início. Porque já vai ter conteúdo extra no início do jogo. Porque sempre fica assim. A galera do passe, que é lá uns 5% da player base, dos jogadores. Ou, eu tô chutando um número. Eu não sei se é isso não. Mas, costuma ser pouquíssima gente que compra o passe. E a galera sem o passe, que fica lá sem o conteúdo. Com um conteúdo, assim, mais ou menos um ano inteiro, né? Aí, o que acontece? Se dá duas semanas depois que lança as DLCs, você já não tem como jogar. Porque não acha sala. Simples assim. Aí, você tem que desinstalar a DLC pra jogar com a galera que não tem DLC. Ou seja, você tá pagando um valor absurdo pra jogar um negócio por uma semana, saca? Não compensa. Eu tô incentivando a galera. Se você tá morrendo pra comprar esse jogo, compra a versão base. Não compra a versão com DLC. Por quê? Isso vai forçar os caras a lançar mais conteúdo grátis do que eles estavam planejando. Porque o que que acontece? Eles falaram lá nos eventos, nas lives, não sei o quê. Que eles vão lançar muito conteúdo grátis. Mas isso não significa que eles vão lançar mapas novos. Não significa que o conteúdo vai ser estilo conteúdo de DLC. Conteúdo grátis pode ser evento que faz. Que nem tem evento aqui no COD WW2. Pode ser um monte de coisas. Pode ser playlist nova e tudo mais. Não faz diferença nenhuma. Outra coisa que eles falaram, que tinha gente falando, me xingando aí nos comentários. Que a DLC vai ser de graça. Que eles vão liberar com o tempo. Nunca, mano. Isso não tem nada a ver. O que foi dito foi que vão ter eventos. E alguns dias desses eventos, alguns mapas de DLC vão estar gratuitos pra todo mundo. Isso não significa que o mapa vai ficar de graça. Você vai ter um mapa lá por dois dias e depois ele vai sumir, cara. Isso não é vantagem nenhuma. Então, manos, a lição de hoje é o seguinte. Não compre a DLC. Não compre a DLC. Eu mesmo não vou comprar a DLC. O ideal seria não comprar o jogo. Mas, como o meu canal tem um foco muito grande no COD. E muita gente tava falando isso pra mim. Ai, você fica chorando e vai lá e compra o jogo. Eu tenho que comprar o jogo, cara. Eu faço vídeo de COD. Eu não posso simplesmente falar, foda-se, não vou mais fazer vídeo de COD. Vou migrar pro Fortnite. Não é assim que funciona. Eu preciso do jogo pra fazer vídeos. Mas vocês que não precisam, às vezes não seja o ideal pra você comprar o jogo. Espera lá um, dois meses pra ver o que vai acontecer. Se ninguém comprar o jogo e der um mês de lançamento e não tiver ninguém jogando, os caras vão ficar desesperados, mano. Eles vão começar a lançar tudo quanto é coisa gratuita e vão mudar o sistema. Então, assim, eu acredito que dá sim pra ter mudança nesse jogo. Eu acredito que a gente que faz essa mudança com o dinheiro e nas redes sociais, mano, tem que dar feedback negativo. Tem que fazer vídeo falando mal. É assim que se muda as coisas. Se eu ficar falando, ai, não tem dinheiro, não compra. Não vai mudar nada. Então, manos, é isso que eu acho que tem que acontecer. Esse boicote tem que rolar. Ele é preciso não só pra esse jogo em si, mas pra saga como um todo, mano. A saga precisa de mudança. Não dá pra continuar do jeito que tá. Imagina só se muda o sistema de supply drop, por exemplo. Se acaba com as caixinhas. Todos os CODs aqui pra frente já iam ser muito melhores do que esses de hoje em dia. Simplesmente por ter mudado o sistema. É óbvio que eles não vão modificar a DLC no sentido de colocar ela gratuita. Eles não vão fazer isso. Mas a intenção é justamente eles liberarem muitos mapas gratuitos. Fora os mapas da DLC. Porque esses mapas, esquece, mano. Isso aí com certeza os caras vão manter do jeito que tá. Agora a nossa intenção é melhorar o jogo pra quem não tem DLC. Justamente porque é 99% da base do jogo. Então, gente, é isso daí o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like, divulga, mano. Pra mais gente ficar sabendo disso. Enche o saco dos seus youtubers pra fazer vídeos sobre isso. A comunidade tem que mostrar que tá insatisfeita com o sistema atual, caras. Lembrando que o problema não é o dinheiro. Porque teve um monte de gente que veio falar Ai, porque isso é problema do Brasil? Isso é problema que o nosso governo cobra muitos impostos? Não, mano. Tem nada a ver com o governo, tem nada a ver com o imposto. Se fosse governo, se fosse imposto, só a gente que tava revoltado. Não era americano, não era europeu, não era ninguém, mano. O problema é o sistema de ter que pagar por um jogo que vem incompleto. Você paga 300 reais num jogo e, mesmo assim, ele não vem inteiro pra você. Esse que é o problema. Então, galera. É esse daí o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra mim o que você achou. Se você achou que eu falei um monte de merda, pode comentar. Que eu vou conversar com você. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E vai lá no Reddit pra gente aumentar aí o número de pessoas. Quanto mais gente adotar essa campanha aí, melhor vai ser pra franquia, manos. Então é isso aí. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.